Um acidente agora à tarde na BR-324 deixou duas pessoas feridas. O capatamento aconteceu neste trecho da estrada no sentido Feira de Santana, Salvador. O carro que ia em alta velocidade caiu na ribanceira. O motorista Charles Santana Campeto, de 33 anos, teve ferimentos leves. Já o passageiro do veículo, que ainda não foi identificado, ficou gravemente ferido. E um outro acidente, desta vez com uma balsa no município de Prado, no extremo sul da Bahia, quase termina em tragédia. As imagens são impressionantes. A balsa naufragou com cerca de 150 pessoas, entre elas turistas de Belo Horizonte e do Espírito Santo. O vídeo feito por um site de notícias da região mostra o desespero dos passageiros. Alguns se jogaram no mar. Ninguém ficou ferido, mas muita gente perdeu objetos pessoais e documentos. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu na chegada ao cais do Rio Chucuruçu. Muitas pessoas que vinham de uma festa tentaram sair da embarcação ao mesmo tempo. A balsa não suportou o peso e tombou. A polícia civil de Prado e a capitania dos portos de Porto Seguro investigam o caso. Uma angústia que já dura quatro meses. Uma mãe procura pela filha desaparecida desde agosto em Salvador. A suspeita é de que a menina fugiu com um homem que conheceu pela internet. Você viu aí um outro VT? Agora sim, vamos ver o desaparecimento da adolescente e o sufoco da mãe dela. Na casa onde Lorena Nascimento Guerra morava com a mãe, os ossinhos de pelúcia, a cama e as roupas são mantidos em ordem, à espera do retorno da adolescente de 17 anos. Ela está desaparecida desde o dia 25 de agosto. Ela deitou junto comigo para dormir. Quando chegou 5 horas da manhã que eu abri o olho, ela ainda não estava mais. A porta estava aberta e ela não estava mais. Mas não levou nada, não levou roupa, não levou nada, 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 nada. A suspeita da família é que a adolescente tenha desaparecido depois de conhecer através de um site na internet, Fernando da Cruz Farias. Ele chegou a fazer ameaças depois da mãe não concordar com o relacionamento. Ele disse que tinha condições de mandar me matar, que esse poder ele tinha. Aí ficava me ligando, me ameaçando. Ameaçou a minha mãe, disse a mim um dia, se você está tentando tirar a Lorena de mim, você pode tirar, mas no dia que eu pegar sua mãe na rua, eu dou um chute na bengala que ela usa, e você vai ver se ela cair, uma pessoa de 80 anos cair, você vai ver o que vai acontecer com ela. Ele ficava aqui, andava aqui com os meninos, e a gente não sabia quem era ele, sempre o cara não sabia quem era ele, quem era a família dele, como todas as mães, né? Maria Cláudia registrou queixo aqui no DERCA, delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes, quatro dias após o desaparecimento de Lorena. A manicure acredita que a filha esteja em poder de Fernando em uma localidade conhecida como Areal, o Nordeste de Amaralina. Mesmo assim, passados mais de quatro meses, não houve nenhuma evolução do caso. Eu durmo e acordo pensando nela, que ele pode fazer alguma coisa com minha filha, ou alguém que ele tenha por aí fazer alguma coisa com minha filha. Lorena, pelo amor de Deus, minha filha, volte para casa, nem tanto só por mim, por sua avó. Olha, olha, sua avó, você está matando sua avó aos poucos. Não é isso que a gente quer, que mãe morra. Preste atenção em sua avó e sua mãe, que canto com você. O ano novo começou mais caro para quem depende do transporte público em Salvador. Agora, quem precisa pegar ônibus tem que pagar R$ 2,50. No primeiro dia útil, depois do reajuste da tarifa, muita gente reclamou. De longe até parece que tudo está igual como no ano passado. Mas basta um olhar mais atento para ver a mudança fixada nos parabrisas dos ônibus. Está mais cara a passagem. R$ 2,50 para todo dia para a gente ir e voltar? Não é brincadeira, não. Aumenta tudo o salário deste tamanho. O reajuste da tarifa de ônibus da capital baiana não foi surpresa para os usuários no primeiro dia útil de 2011. Como o aumento tinha sido anunciado na semana passada, os passageiros vieram preparados. Já sabia, já. Vim preparada. Vim preparada. Já sabia. Já sabia. Através da mídia. Não foi pego surpresa. Não. Já veio com centavos a mais, como é que foi? Vim o dinheiro certo. A tarifa de ônibus de Salvador foi reajustada com pouco menos de um ano do último aumento. Em 15 de janeiro do ano passado, a passagem saiu de R$ 2,20 para R$ 2,30. O novo valor, estipulado pela prefeitura, de R$ 2,50, ficou ainda abaixo do pedido pelos empresários, que era R$ 2,74. Mesmo assim, o novo valor não foi bem recebido pela população. A gente paga três transportes. Todo dia, três, quatro, pega. Está doendo muito. O salário é pouquíssimo e o transporte é absurdo. E o aumento da passagem é motivo de protesto de estudantes. A manifestação causou congestionamento na capital. Os estudantes se concentraram na rótula do abacaxi e seguiram até a Avenida ACM. Durante a manifestação, eles protestaram com faixas e cartazes contra o aumento da tarifa de ônibus para R$ 2,50. A gente não aceita o aumento da tarifa de R$ 2,30 para R$ 2,50 por entender que o transporte não dá conta da necessidade da população. Sendo assim, não justifica esse aumento que é absurdo de 20 centavos em menos de um ano. Policiais militares e agentes de trânsito tentaram organizar o tráfego durante o protesto, mas não conseguiram impedir o congestionamento na avenida. Os motoristas reclamaram da manifestação. Está prejudicando nós todos. Então, eu sou contra o movimento e contra também o aumento da passagem da tarifa de R$ 2,50. Eu não sou contra o protesto deles, não, porque acho que eles estão no direito deles. Agora é só o que não é justo é fechar o trânsito completamente. Atrasa bastante. Porém, que separa o bem de todos, entendeu? Eles estão certos. Eles têm que reivindicar mesmo, ensaiar os dois, entendeu? E fazer o protesto deles. No fim da tarde, os estudantes seguiram para outras regiões movimentadas da capital baiana. Dessa vez, os estudantes se mobilizaram, se prepararam e estão nas ruas para reivindicar os seus direitos, incluindo a redução de volta para R$ 2,30 e o congelamento durante dois anos. Os estudantes prometem elaborar uma carta pedindo a redução da tarifa. O documento deve ser entregue amanhã ao prefeito João Henrique. A prefeitura informou que o reajuste autorizado foi menor do que o solicitado pelo sindicato dos donos de empresas de ônibus. E o protesto se concentrou na região do Iguatemi. Quem está lá, acompanhando ao vivo, é o repórter Celso Duran. Boa noite, Celso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. A gente pode observar aí pelas imagens que os estudantes continuam protestando aqui na estação de transbordo da região do Iguatemi. O protesto menor, é verdade, do que estava mais cedo, mas eles continuam ali parando os ônibus na via exclusiva, pedindo aos motoristas que abram a porta e deixem passageiros e estudantes entrarem pela frente. O trânsito ficou congestionado aqui, agora há pouco estava um congestionamento muito maior do que está agora. Agora o trânsito está lento, mas é comum. E o protesto dos estudantes é, além da redução da passagem, pedindo o passe livre também. E prometem amanhã uma nova manifestação na estação da Lapa, às 10 horas da manhã. Obrigada, Celso. Futebol. No retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, o Bahia já começou a temporada com muitas mudanças no time. O grupo que iniciou os treinos nesse fim de semana, mostrou hoje as novas caras para 2011. Foram apresentados oficialmente nesta segunda-feira nove reforços do Bahia. Os outros cinco dos 14 anunciados ainda não chegaram à capital baiana. Os destaques das novas contratações são o volante Boquita e o atacante Souza, ex-Corinthians, e o goleiro Thiago, que vem do Vasco. Os primeiros jogos são bem difíceis, por entrosamento, falta de tempo para se preparar da parte física. É complicado mesmo, vai mais na raça, na vontade, os primeiros jogos. Depois o time assenta e começa a deslanchar. Primeiramente é o campeonato baiano, buscar para ser campeão e, consequentemente, os outros campeonatos que tem. O Bahia de 2011 terá uma cara jovem. A maioria dos jogadores tem menos de 25 anos, inclusive os reforços, como Tite, Ramon, Dodô, Bruno Paulo, Magno e Marcos. Entre os principais reforços, o que vai receber maior atenção da torcida é o atacante Souza, que vem do Corinthians. Todo clube que eu passeio, eu sempre ganho títulos e aqui no Bahia não vai ser diferente. Tem um campeonato baiano agora, que vai ser um campeonato difícil, mas a gente tem grande chance de conquistar esse título baiano e logo em seguida vem a Copa do Brasil e o objetivo é sempre estar vencendo. No comando está Rogério Lourenço, que vem do Flamengo. O novo técnico sabe que o desafio é grande e o tempo curto para afinar a equipe para a estreia no Baianão, no próximo dia 16, contra o Serrano em vitória da conquista. A gente vai buscar colocar em campo quem estiver nas melhores condições desse nível. Então a gente vai ter muita cautela em relação à preparação, para que a gente não venha ter problemas futuros. Então fica uma coisa ainda que eu não tenho como responder, porque a gente ainda vai se reunir para poder definir essa questão de qual equipe vai começar, enfim. Já o time do Vitória se apresenta amanhã para a temporada 2011. Até agora o clube só anunciou duas contratações, o lateral esquerdo Hernani e o zagueiro Léo Fortunato. Quem deixou o rubro negro foi o meia Ramon Menezes. O jogador acertou com o Joinville de Santa Catarina e vai disputar a Série C do Brasileiro. O Bahia Record de hoje termina aqui, fica agora com o Jornal da Record e logo depois assista a novela Ribeirão do Tempo. Uma boa noite para você. A gente se despede com as imagens do show de Daniela Mercury, no primeiro dia do ano, no Parol da Barra. Boa noite e até amanhã.